Nossa, eu acho que você tá morrendo de calor aí, né? Não, tá. Tá sim, porque nós estamos no Havaí, velho. Nós não estamos no... Não, tá quentinho. Tá quentinho. Tá gostoso. Olha aí pra gravar, pra fazer a capa pra vocês. Tá gostoso. Aloha, graxeiros e graxeiras. E aí, tudo bem com vocês? Ensinando mais um vídeo aqui neste canal. E eu não comecei o vídeo com uma colminha, comecei o vídeo com essa van que veio aqui pra fazer uma transformação de motorhome. Ela veio com... Tava com todos esses acessórios dentro, né? Ela tava pronta, executiva, assim, né? Com os bancos e tal. Mas o Lucas já fez a retirada, que ele vai iniciar a montagem. E no decorrer do... Da montagem aí eu mostro pra vocês, né? Vou mostrando aqui no decorrer dos vídeos também. Então você já vai se inscrevendo, deixando seu like pro YouTube e te notificar quando esses vídeos forem saindo aqui no canal. Beleza? Mas hoje a gente vai fazer um vídeo, porque no vídeo anterior a gente falou sobre lugares que você não deve ir com a sua Kombi, mas a gente não falou necessariamente que você não deve ir, mas sim que você deve ir com a sua Kombi, mas com muita responsabilidade. Principalmente pra você que quer enfrentar aí umas elevadas altitudes aí com a sua Kombi, pegar altas, baixas temperaturas, na verdade, né? O que que você deve fazer nesses casos? Porque nós temos de exemplo aí o pessoal lá do Vibe de 2 e vários outros viajantes que já fizeram essa rota até o Ushuaia, o Chile. Afinal de contas, pra você pegar elevadas altitudes aí, como que funciona, né? Como é que a sua Kombi vai se comportar? Será que ela aguenta? Será que não? E em baixas temperaturas, a gente acabou falando dos líquidos, né? Dos fluidos que vão na Kombi. Será que eles congelam? Será que não congelam? É muito legal a gente falar também do retorno, né? Quando você volta com a sua Kombi desses trajetos, o que que você precisa ficar atento? O que que você precisa revisar? Porque não é simplesmente você só ir, porque tudo que vai, volta, né? Uma hora certa você tem que voltar. Você tem que descer a cordilheira, você tem que passar por caminhos tudo de novo ali. E aí você tem que tomar cuidado também com algumas manutenções que você vai ter que fazer na sua Kombi depois de percorrer esse trajeto aí. Ó, cordilheira? Tudo, né? Tudo, né? E ó, o Ross acabou de chegar aqui, adivinha o que ele tá oferecendo pro Charles? E aí, o Charles nunca recusa, né? Você quer? Você não quer? Não, obrigado. Ah, have a milk. Obrigado, Ross. Você quer uma outra? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Obrigado, Ross. Bom, as orientações, vocês vão ser comendo uma rosquinha igual os policiais fazem aqui, né? Quando eles vão fazer uma ronda. Como é que é o nome desse? Não é rosquinha? Donuts. Rosquinha. É, é donuts. Sonho. É a mesma coisa. É tipo isso. Eu gosto de enqueitar e vou adernizar aí. Eu vou... Deixa eu só responder um áudio aqui. Eu já vou... Você sabe o que eu tô procurando lá no Brasil? Né? Embuchamento. Embuchamento. Pra trazer pra cá? Pra trazer pra cá. Então, como é que o nosso horário a gente tá sete horas de diferença de vocês aí no Brasil, aí a gente costuma fazer logo cedo no primeiro horário resolver isso aqui. E aí, é... Pra trazer, porque a gente já faz vídeo, né? Sobre as adaptações. Podia fazer, sei lá, colocar uma direção de Monza aqui nas Combi aqui, mas não é o caso. Também é um assunto desse vídeo aqui. E outra coisa, que em breve também vai vir a... A duplo-á lá do São Tiago Race, né? Vamos tentar trazer. Vamos tentar trazer pra cá. Vamos ver na questão de frete, e aí, ó, falando de boca cheia. Não, né? Não, não é? É assim, o mecânico é assim, ué. E... Logística, né? Vamos ver, vamos ver. Então, mano, é que a gente tá pegando altitude subindo morro, então subindo de segunda, terceira, não tem muita força, mas é normal, né? E esse áudio aí, vocês conhecem quem tá falando? É, o Anderson lá do Vibe de 2, o Anderson e a Ana, a gente presta consultoria pra eles, né? E esse é um serviço que a gente presta à distância, então, mais informações, o link tá aqui na descrição. E volta e meia, a gente recebe aí algumas perguntas deles, né? Pra... Pra gente orientar. E nesse caso, eles estavam fazendo um percurso lá que eles iam pegar mais de 4 mil metros. De... 4 mil metros? É, mais a Atacama, né? É. A região da Atacama, né? É isso aí. Que eu acho que esse vídeo deles até saiu já no canal. E eles pediram orientação, né? De como é que eles iam seguir com a Kombinha, nesse caso, de altitudes elevadas. Como é que a Kombi ia se comportar. E aí, o Charles acabou dando uma orientação e é essa a orientação que ele vai dar aqui pra vocês agora. Vamos fazer um comparativo, certo? Corpo humano, uma máquina, com uma máquina. uma Kombi, uma van, né? Um automóvel ou qualquer outra coisa que você tenha aí que tenha algum tipo de tecnologia. Ela é um processador e existe um sensor. O organismo aqui dentro tá com fome e tal. Ele manda um sinal aí, assim, tô com fome na... E esse sinal fala assim, pô, tô com fome e te dá um alerta. Charles, você tem que comer alguma coisa. O Ross veio e oferece uma rosquinha. O atuador, sensor, informou pra unidade de comando que está com fome. E o atuador e a unidade de comando falou assim, Charles, pega a rosquinha. E eu fui lá, peguei a rosquinha com essa mão aqui e agora estou aqui com o atuador também comendo e o sensor aqui tá entendendo que a fome vai acabar e vai informar a unidade de comando e tudo vai se resolver. Legal, né? Ficou meio confuso, mas é assim que funciona no carro também. Quando você acelera, ele injeta combustível. Ele injeta combustível, a rotação do motor aumenta e existe um sensorzinho ali que pega lá e fala assim, você tem que injetar mais combustível, você tem que, né, como é que está o fluxo de ar. Quanto maior a altitude, menos oxigênio. Qual que é o princípio de funcionamento do motor? Seja ele com carburador ou injeção eletrônica. Eu vou deixar a minha rosquinha aqui do lado pra gente fazer uma coisa que vocês precisam entender bem certinho como é que funciona. O princípio de funcionamento desses carros a gente precisa de oxigênio, o ar, que está aqui na atmosfera, combustível, gasolina, o álcool, o gás ali, na Kombi não presta gás, mas é uma forma de combustível também. E a centelha, que é o fogo, né? Então, o triângulo ali pra tudo funcionar. Se eu cortar o ar, se eu tirar o ar desse motor, né, ele não vai respirar e não vai acontecer a queima do combustível que faz o movimento mecânico do motor. Tirei o ar, parou de funcionar. Tirei a centelha, parou de funcionar. Tirei o combustível, parou de funcionar. O que acontece nessas regiões muito altas? Quanto maior a altitude, menos oxigênio. As moléculas do ar, ali se... Se expandem. Se expandem. Então, eu não tenho um oxigênio bacana. O nosso corpo, uma máquina, sabe que o corpo humano é a máquina que talvez, acho que eu posso dizer, a mais perfeita do mundo, do universo. Sei lá, não sei como é que é o propósito do universo. Mas, ele faz uma leitura muito rápida, né? Eu tô enxergando aqui, ó, um perigo. Corro. Ah, olha que negócio legal, né? Que bonito. Ou, olha que cheiro gostoso. Então, a nossa máquina, ela funciona perfeitamente. e ela se adapta muito rápido às coisas, né? E já o maquinário, isso aqui, ele existe uma programação. Esse carro com injeção eletrônica, ele tem um mapa de gerenciamento. Aqui é totalmente mecânico, é um carburador, é um distribuidor, peça mecânica, quase não tem eletrônica. Então, ele tem uma limitação de entender o que tá acontecendo. Ele é programado pra funcionar de uma forma. Aonde eu quero chegar? Que nós, numa altitude altíssima, lá no deserto, ficamos lá, naquelas montanhas que tem lá, naquela região, se a gente fizer um preparo físico, né? Caminhar um pouco mais, subir de uma forma lenta, a hora que a gente chegar lá em cima, vamos passar um pouquinho de mal? Tem gente que sim, tem pessoas que não. No caso, lá do casal, eles ficaram mais ou menos um pouco ruim lá, mas na grande maioria das pessoas que vai pra aquela região, fica ruim porque fica sem oxigênio no corpo, o corpo não trabalha legal, né? Depende do oxigênio pra funcionar. A Kombi é a mesma coisa, tá? Quando você está nessa região, que você sabe que não tem oxigênio, de cara, assim, pra começar o assunto, ela já perde 30% da potência do motor. Vocês sabem aí, vocês sabem que o nosso motor Volkswagen refrigerador, aí, principalmente nessa configuração de motor vômito, que é um pouco mais pesada a vômito, ela já não tem aquela força, assim, de um motor 2.0, de um motor 2.5, de um carro esportivo, ela já é um pouquinho mais lenta, natural. Aí, você tira 30% da potência dela, por conta da altitude, vai ficar bem fraca mesmo, é uma situação que você vai ter que subir em primeira, segunda, e assim por diante, beleza? então isso não tem o que fazer. O ar tá lá, a natureza, não tem como a gente colocar ar lá, né? Mas quais são as dicas que a gente pode seguir nessas situações? Ah, vou subir lá uma montanha, né? Nessa condição aí. Primeira coisa, a gente sabe que o nosso maior problema é o ar. Então, vamos aqui, ó, cuidar do nosso filtro de ar, tem que estar com o filtro de ar em dia, perfeitinho, novo, de marca de qualidade, antes de você chegar lá nessa região, coloque um filtro novo, mas não aquele filtro de dois reais, ó, o filtro bom, perfeitinho, beleza? Pra veículos carburados, o carburador tem que estar bem certinho, bem afinadinho, bacana, e parte de ignição também, legal, tá? As latas do motor, tudo no lugar, porque todo o ar que a gente consegue fazer a captação tem que entrar aqui por dentro desse carburador. Lembre-se, né? Faz como se refrigerar da ar, no caso dessa aqui que é alemã, então a entrada de ar é aqui em cima, mas as 97 em diante até 2005 é a mesma coisa, entra por aqui, e de 97 pra baixo tem aqui a gradinha, então não pode estar obstruído porque o ar tem que entrar por aqui. Só que aí que tá o perigo, né? Como a Kombi tá numa subida e tá lenta, 20, 30 por hora, então é muito pouco o ar que vai entrar por aqui pra ajudar a fazer essa parte da alimentação de oxigênio no carburador. Beleza? Então é legal que esteja tudo no lugar funcionando. Charles, vamos lá, fiz um, eu entendo um pouco de mecânica. Se eu tenho menos ar, será que eu não posso estirar pra fazer uma dosagem legal ali? Porque a quantidade de ar e combustível tem que ser proporcional, tem que ser certinho ali pra um bom funcionamento do motor. O que que eu poderia fazer? De repente diminuir a chiclagem do carburador. Mas imagine só, eu lá no deserto, prestes a subir essas montanhas, diminuir, mexer, abrir carburador, se incomodar, será que é legal? Posso dar uma alteradinha no ponto aqui? Mínima coisa, sim, só que existe o sistema centrífugo aqui do ponto que também vai fazer o ajuste. Charles, tem como passar por esse local sem precisar fazer nada no motor? Sim, devagarzinho, acelerando um pouco, tendo paciência, troca de marcha. É normal o motor aquecer um pouco mais nessas regiões, principalmente na subida? Sim, porque você está devagar com uma rotação um pouco mais elevada. Então, você vai ter que parar mais vezes pra que esse motor chegue até o seu destino lá, beleza? Nesse mesmo vídeo eu ainda vou falar pra vocês o que eu tenho que fazer depois de uma situação dessa, de uma situação que a gente considera até de uso severo o carro, beleza? Então, vai devagar, filtro novo, tudo certinho, belezinha, tenha paciência várias vezes se é necessário. Se o seu motor for mais ou menos, como a gente costuma dizer, já nem vai pra esse lugar que daí ele não passa. E se eu quiser andar com a tampa aberta, já que você falou que é a questão do ar, tem gente que vai ter essa dúvida. Ah, quanto mais a admissão entrar? Grazi, boa pergunta, tenho certeza que muita gente tem essa dúvida, tem esse conceito. Bom, vou abrir a tampa aqui e vai entrar mais ar, só que o carro tá em deslocamento, lembra que eu falei que o ar entra pela lateral, não tem por onde mais entrar por esse carro aqui, a não ser que eu abra a tampa, mas o ar entra pela lateral e passa por dentro do carburador. Se eu abrir a tampa com o carro parado, beleza, se eu abrir a tampa e o motor de funcionamento com a Kombi parada, show, 10, vai acontecer ali uma boa refrigeração, quer dizer, vai acontecer além de uma boa refrigeração, uma boa admissão de ar. Só que em deslocamento o ar vai entrar lá e vai sair por aqui, não, porque como eu tô indo com a frente, a não ser que eu tivesse indo de Kombi de ré, se eu tivesse indo de ré ia funcionar legal, mas como eu tô indo pra frente, o ar vai entrar pelas laterais da Kombi e vai sair por trás aqui. A não ser que essa Kombi fosse turbo, porque aí o turbo que eu quero, a função dele é aspirar e comprimir o ar pra dentro do sistema do motor, aí funciona legal, aí eu até falasse, abre, tá certo que ia prejudicar a parte de refrigeração, mas se o carro tivesse em movimento uns 20, 30 por hora, talvez não tanto, mas não é o nosso caso aqui, não é o caso da grande maioria de vocês que estão nos assistindo agora. Kombi 1.4 Flex? Isso que eu ia perguntar. Tá bom, Graças, eu tô aqui com o motor, não é da Kombi 1.4 Flex, mas é refrigerado a água, tá? Então, a injeção eletrônica tem os mesmos conceitos, o que eu tenho nesse motor tem lá na Kombi 1.4 Flex? Lembra que eu falei de sensores, atuadores, injeção, gicle, regulagem de ponto, filtro de ar? Aqui é mais automático, porque tem uma unidade de comando que gerencia isso. Esse computadorzinho aqui, ele é mais inteligente, né? Na Kombi lá, a ar, ele é mais simples, é carburador tudo mecânico, né? Aqui o que acontece? Se você observar, na sua Kombi também vai ter, se você tiver uma Kombi 1.4 Flex, você vai ter o filtro de ar, que é uma peça, um sensor, bem quase entrando aqui na parte do TBI, que é onde que substituiu o carburador, beleza? O que que esse carinha faz? Ele faz a leitura da temperatura do ar, esse sensor ali, a temperatura e o fluxo, tá? Então ele está entendendo o quanto de ar está passando pelo filtro, passando pela essa mangueira e entrando aqui para dentro do motor e com essa informação, ele fala assim, ah, está entrando X ar, então eu vou injetar X combustível conforme você está acelerando na frente. Ele consegue fazer uma dosagem melhor, entendeu? ele consegue pegar a altitude do carro, o carro está muito, né? Está com 800 kPa de altura, não, está baixo, está 4 mil metros, está, sei lá, mil metros do mar, enfim, ele consegue fazer essa regulagem um pouco mais automática. Vai perder potência do motor? mesmo com injeção eletrônica? Você respondeu que sim ou que não? Deixa aqui nos comentários, tá? Sim, vai perder porque é a mesma coisa, você está em uma altitude que o ar está, né, rarefeito ali, vai perder, só que a diferença é que esse motor consegue corrigir de uma certa forma melhor o funcionamento dele, tá? Mas é a mesma coisa, se você der bobeira e quer acelerar e agora eu vou subir e vou terminar essa serra, vai aquecer, você vai ter problema, vai ter um desgaste excessivo no motor, então é a mesma orientação, filtrinho de ar novo, revisão impecável, óleo do motor, tanto para esse, tanto para aquele motor, perfeito em dia, tá bom? Cabo, vela, distribuidor, peso do carro e o motorista ali com muita paciência você vai passar por esse local. Charles, a Charles até comentou nesse vídeo, tudo que sobe e desce, tudo que vai e volta, né? Depois desses trajetos aí, o que é legal fazer? Bom, aí você vai ver assim, foi sofrido, né? Troque o óleo do motor, passou, você sabe que não vai pegar mais serra ali, troque o óleo do motor, filtrinho de ar, confere de novo, dá um feridinho de vela se tá legal, para os motores antigos, uma reguladinha de válvula, para os motores refrigerados a água, vê se o aditivo tá legal, e aí, além disso, depois de muita descida, vamos imaginar que você tá descendo, que você não tá subindo, né? Depois que você tá descendo lá, sei lá, de 4 mil a nível do mar, imagine quanto de freio você vai precisar, quanto você exigiu a caixa de câmbio, o óleo da caixa de câmbio, depois desse trajeto. Legal aí, dá uma conferida na qualidade do óleo da caixa de câmbio, fluido de freio, deve ser substituído a cada dois anos, mas numa situação dessa severa, pastilha, abre as rodas, regula a lona de freio traseira, troca lá o fluido de freio, se você não tem histórico, para deixar o freio em dia, pastilha dianteira, também substitua, se você vê que tá com desgaste acentuado, para manter a revisão bacana. agora eu tenho certeza, para quem tem, aí o carro refrigerado a água, a Kombi 1.4 flex, que eu pensando, e se for uma situação que eu tenho um excesso de frio? Acontece, Grazi? Menos 10 graus. Menos 18? Sei lá. Menos 18? Ou mais? A gente sabe que no Alasca, me corrija se eu estiver errado, menos 60, né? Canadá, menos 40, dependendo. E nessas situações, aí Charles, porque, se eu tô passando para um lugar igual a esse, provavelmente eu vou chegar num lugar de muito frio, de repente, né? É o que todo mundo, galera que tá nesse trajeto, aí, sempre chega nesses lugares, inusitados, aí, e com certeza a gente precisa entender como funciona o nosso carro, nossa Kombi, para garantir aí a viagem, né? O nosso trajeto. Moçada, para condições muito, muito frias aí, principalmente para Kombi, olha, tem uma formiga no meu doce, ali, também, para condições muito frias é o seguinte, sistema de arrefecimento, primeira coisa, tá? País europeu não sofre, o europeu lá, ou o pessoal aqui, né? Na América do Norte, aqui, ou até mesmo, na extrema sul, lá, o pessoal já tá acostumado que o sistema de arrefecimento não pode dar bobeira, não pode vacilar, a gente costuma dizer. O que que é isso? É sempre dia, a revisão sempre impecável. Na Kombi, o ponto patoflex é simples, a gente já cansou de falar para vocês o que é a proporção do aditivo do radiador, o líquido do sistema de arrefecimento, com a água desmineralizada, beleza? E é tudo aquilo que você já sabe, ah, não pode surgir no radiador, não pode estar o reservatório todo sujo, rei de terra, desplacando o material das mangueiras de borracha, as tubulações de metal, que é a pior parte da Kombi ali, é um lugar que você não consegue enxergar, mas que causa um problemão que vocês não têm ideia, fazer cabeçote, fazer motor, tirar bloco, balda de mostrática, bomba d'água, radiador, e aí você faz tudo isso, não troca as tubulações lá do meio da Kombi, que é o grande calçador de tudo isso, vai continuar porcaria, tá? Então, borracha, bomba d'água, tudo que eu falei para vocês, tudo em dia, as tubulações que vocês têm hoje a opção de tirar esse material ferro aí que vai enferrujar, cedo ou tarde vai enferrujar, vai te causar um problema sério, coloca aí o sistema aço inox, está aqui na descrição desse vídeo, o site para você comprar eles, que ele vai ter uma troca de calor melhor, vai preservar ali o sistema para funcionar bacana, tá? Os fluidos aí no Brasil, os aditivos, líquidos de sistema de enfecimento aí no Brasil, a grande maioria vai de menos 18 a 200 graus, a 125 graus do ponto de evolução, tá? 125 graus o máximo que ele fica quente e menos 18 o máximo que ele fica frio. Então, vocês sabem que até menos 18 o motor está protegido. E se eu vou pegar menos 18? Nessas regiões que faz menos 18 existe um aditivo que é um adicional para o aditivo que a gente já tem no Brasil, que você pode pôr lá e ele vai te ajudar nisso aí também, tá? Para menos que menos 18, tá? Então, você tem que estar preparado para isso. E, muito mais do que frio, sei lá, menos 40 é uma situação que você nunca vai desligar o carro. Vai deixar o carro ligado 24 horas, obviamente, você vai precisar abastecer ele em algum momento, chega lá, desliga, você já viu isso acontecer? Sim, tem vídeo, tem pesquisa aqui na internet, tem vídeo aqui no YouTube, aqui no YouTube mesmo você vai pesquisar o pessoal que não desliga o carro. Agora mesmo, recente aí, o amigo lá, o Zeque, ele foi para o Lasca, ele relatou para mim, cara, lá os caras não desligam, tem gerador lá que não desliga nunca. Imagina, é o desgaste do carro também, né? Mas você sabe, Grazi, você já percebeu, posto de caminhoneiro que os caminhoneiros nunca desligam os caminhões? Não, acho que nunca. Eu vou dar mais uma informação bem importante aqui para vocês. Parece besteira que eu vou falar agora, mas é verdade. O momento que o motor sofre mais desgaste é o momento da partida. É, porque o motor está parado sem nenhuma refrigeração, sem nenhuma lubrificação. Você bate a partida e parece que vai dar aquela partida seca, porque o óleo está todo no carto. Ele vai dar pelo menos duas ou três voltas para começar a bombear o óleo para as partes móveis do motor e vai acontecer a lubrificação. O caminhoneiro nunca desliga o motor justamente por causa disso. Pode perceber, para no posto de rodovia, o caminhoneiro não desliga porque ele não quer desligar. Não, para para abastecer, obviamente. Para abastecer essas coisas aí, é normal. Mas na grande maioria o pessoal não desliga. Então, se eu deixo o motor estacionário ligado, obviamente, em uma rotação única, ele vai funcionar muito tempo, assim, horas de trabalho, se eu ficar desligando e ligando, desligando e ligando. Claro, moçada, que os motores mais modernos, esses que tem start-stop aí, ele tem uma bomba de óleo adicional, ele tem duas bombas de óleo, às vezes tem uma bomba de óleo elétrica, então ele já está preparado para ficar ligando e desligando mais vezes. Tá bom? E numa condição de extrema calor, quero ir lá para o deserto do Saara. É a mesma coisa. Filtro de ar, regulagem de ponto, carburador, injeção limpa, filtro de ar, óleo do câmbio, freio, líquido de sistema de enriquecimento, tudo em dia, bacana, passou por essa condição de uso severo, a gente considera uso severo. Você troca o óleo com 2.500 km rodado, essa combi aqui ar, refrigerado a ar, essa aqui o manual diz a combi 1.4 flex, 10 mil, troca com 7 mil, está com mais de 100 mil, troca com 5 mil, mas numa condição dessa severa, troca com 2,5 a combi 1.4 flex, essa aqui troca com 1.500, olha o quanto, 1.500 km rodado, é muita coisa que você conheceu, que você passeou, que agregou na sua vida, pessoal, né? Então, uma troquinha de óleo de 100 reais aí para a combi a ar, do óleo melhor que existe no mercado, a combi 1.4 flex aí, estourando 200 reais aí por 2.500 km rodado, né? Uma condição de uso severo, uma condição normal é 5 mil km, você atravessa o Brasil, praticamente, quase, vale a pena trocar a gente de óleo, deixa em dia, então, ó, líquidos, todos que é líquidos, da combi, aditivo, óleo, líquido refrigerante, óleo, play do freio, em dia, e paciência, pézinho enrelado, vai devagarzinho, curta o momento, que se a combi vai chegar e vai dar conta do recado. E uma coisa também que é muito importante é você ter ferramentas que vão te auxiliar na hora de você fazer essas manutenções, e nós estamos aqui fazendo um lançamento aí de primeira mão para vocês, que a gente vai fazer primeiro sob encomenda, então, se você tem interesse em adquirir o kit de ferramentas para combi 1.4 flex e para combi motorar, manda um e-mail para nós que está aparecendo aqui na descrição e a gente faz a cotação para você, porque nós temos um mínimo, né, de pedidos por conta da embalagem que a gente vai disponibilizar também, né, a maletinha de ferramentas e tal, então, vamos ver aí quantas pessoas vão querer a solicitação do kit e aí a gente faz o lançamento oficial desse kit aí em breve, mas o... nos sites e tudo mais, né? Sim, então, para iniciar, se você tem interesse, manda no e-mail e mais para frente a gente faz aí o lançamento oficial para vocês, beleza? Outra coisa, esse kit de ferramentas não é um kit de ferramentas para você ter na sua casa, esse kit de ferramentas é o que vai compor, vai fazer parte da sua Kombi, não tem lá o estepe, o triângulo, o macaco, a chave de roda, a chave de roda, esse kit vai compor essa ferramenta que já é de uso obrigatório da Kombi, mas vai ser de uso, que já é também de uso obrigatório para você que pretende pegar um final de semana. É o kit mais completo de ferramentas, nada daqueles kits que já vem prontinho ali com aquela maletinha pronta que você vê, você não usa para porcaria, para nada, nesse caso, a gente criou um kit exclusivo, para quem tem Kombi, então, se você ficou interessado, manda um e-mail para nós aqui que a gente faz a cotação do frete, para o seu endereço, enfim, a gente conversa direitinho, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos e se ainda assim ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que aí a gente vai produzindo conteúdo na medida das dúvidas de vocês e a gente aguarda aí a participação de vocês no próximo episódio aqui no canal Graxá. Tchau! Último recado. Tchau, né? Vamos se desviver de vocês, mas o último recado para quem fica até nesse último minutinho aqui, me diz onde você está falando, qual cidade, qual país. Valeu! Tchau! 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 Tchau!